A CIDADE NO BRASIL 25 de março, Yachtoffi, Uel. 25 de março, Yachtoffi. E nós, cobrindo, nós já está pensando em fazer negócio. E aí, Yachtoffi, este é muito bom, não é? E irmão sócio, acha muito bom nessa ideia e dá aprovação. Você pode fazer negócio agora. Eu não sei não, Rodolfo, mas acho que a gente fez uma grande besteira. Que besteira? Olha para a minha barriga. O que é que tem? Não dá para perceber, não. Pelo amor de Deus, Cacilda. É. Eu acho que aconteceu. Eu vou ver as panelas. Eu vou terminar dizendo maravilha. Você comprou um grande problema, eu acho. Eu não comprei problema algum, Trás. Eu ouvi você dizer ao seu pai, papai, com esse dinheiro eu vou montar minha própria fábrica. Eu sei, Trássaro, mas isso você me entende. Essa já está montada, essa não tem o que fazer mais nada. Ele vai me entregar no final do mês. Aí sim, aí eu começo a trabalhar do meu jeito. Renato, mas você assumiu as dívidas dele. Não, não assumiu. E os empregados, primo? Ele tem empregados, não tem? Não tem empregado, Renato. Meia dúzia só. E quantas dívidas? São poucas. Está bem? Você deve saber o que está fazendo. Não tracou. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei como é que foi acontecer isso. Como é que foi acontecer? O que, Cacilda? Nada, nada, Fraulein. Não foi nada. Eu estava falando sozinha. Cacilda. Senhora. Você andou chorando? Estou chorando? Eu? Não, não, Fraulein. Já por quê? Eu não sei, Cacilda. Você é quem deve saber. Não, é que hoje eu... Eu acordei com uma tristeza que... Eu não sei explicar. Aconteceu, senhor. Cacilda veio me dizer que... Está esperando. Cosa? Você, pai. Eu não estou vendo nada de engraçado. Não, não estou vendo nada de engraçado. Com sua permissão. Mas deixa de fazer drama, Rodolfo. Mas deixa de fazer drama, Rodolfo. E vai bem, Rodolfo. Agora vocês fizeram essa besteira. Tem uma coisa a fazer agora. Você e a Cacilda vão se casar. Acontece que eu não quero me casar. Nem com ela, nem com ninguém. Mas como é, não? É contra os meus princípios. Mas que raça de mascarcione. Não, não estou vendo nada de engraçado. Não, não estou vendo nada de engraçado. Amém. Filho, olha só como é que você tá. Ai, meu Deus do céu. Eu briguei na rua, mãe, com o filho da dona Assunta. Brigou? Com o vadinho, mãe. Ai, minha nossa senhora. Ele tava falando umas bobagens da madrinha. Daí eu peguei e bati nele. Que bobagens ele tava falando? Ah, era coisa feia, mãe. Ai, meu Deus do céu. Desculpa de ter rasgado a camisa. Eu vou tomar banho. Vai, 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 filho. Adivinha quem é? Entra! Nina, cadê aquele moleque do teu filho? Está tomando banho. E você já sabe o que ele fez? Já, já estou sabendo. Ele sangrou o nariz do meu vadinho, Nina. E foi bem merecido. Minha, eu tenho muito respeito por você e pelo professor. Mas, por favor, não me tira do sério. Não me tira do sério, é. O meu filho brigou porque o seu filho estava falando umas mentiras sobre a Pierina, que é a madrinha dele. Ah, mal que bela madrinha, você pode arranjar pro teu filho. Se ele falou na rua foi porque ouviu dentro de casa. É como? E não ouviu nenhuma mentira. O que que sabendo você? Então foi merecida a surra que levou. Oh, isto quer dizer que você não vai dar umas palmadas nele. Não. Tá bem. Pois então, eu vou dar. A prima vez que ele esteja na rua, eu vou dar. A senhora experimente, Dona Sunca. Aí quem vai lhe perder o respeito sou eu. Mamma mia. E pensar que eu fui eu que abarou ele quando nasceu. Oh, Dio mio. Perdona pra com esse teu pecado, é. Tá vendo? Tá vendo que você me arrumou, Andrézinho? A senhora quer saber o que ele falou da madrinha, mãe? Não. Não. Não, não. Não quero saber. Eu já posso imaginar. Vamos lá pra dentro, vai. Eu acho que a melhor coisa que meu pai tem a fazer, Traça, é vender as fazendas e aplicar na indústria. Ele já está aplicando, investindo, por seu intermédio. Vou provar pra ele que a indústria é o melhor negócio. Isso nós vamos ver. Você não confia em mim, Deresco? Deresco é avó. Deresco é avó, prima. E as cozinheiras, já aprontaram a boia? Bom, nós fizemos o possível. Vocês estão cozinhando melhor do que a Cacilda. Depois do aprendizado na fazenda, sabe de uma coisa? Que eu acho que foi uma excelente ideia do Cacamano levar todo mundo pra lá? Eu também acho. Ah, não se esqueçam que amanhã bem cedo nós vamos ter que sair pra ir pra fazenda, hein? Eu não aguento mais saudades da Marinha. E eu da Renata. Eu também. Você viu o Josué? Não. Ah, ele deve estar por aí. Não está. O que eu tá fazendo aquele malato? Cara, vamos lá. O que eu tô falando sobre tudo ele? Eu também vou querer fazer o seu direito. Esse direito escorreram agora o seu tempo, ? Bom, se a gente sair às 5 horas da manhã, lá pelas 9 horas nós estaremos lá. É muito cedo, Rosália. Eu quero ver minha filha, não é, primo? Essa noite eu até sonhei com ela, aquela bendita cachoeira. Não fique você pensando bobagem, Rosália. Obrigado. Sonhei que ela tinha caído das pedras, como aconteceu com a Biá. Eu também estou preocupada com a Renata, primo. Vocês estão de mau agouro, parem com isso. Meu amor de Deus, vamos comer em paz. É, eu devo estar com bobagem mesmo. É, vamos comer em paz. Marinha, o Lono disse que não era pra gente vir aqui mais. Ah, o que é que tem, sua boba? Renata, eu vou tomar banho. Mas dessa vez eu não vou molhar meu cabelo, não. Ninguém vai perceber, você vai ver. Marinha, mas depois eu almoço? Ah, o que é que tem, sua boba? Desculpa. Olá, filhos. Ai, maldito cachorro. O que foi, mãe? Ai, filho, um cachorro me mordeu na rua. O cachorro me mordeu na rua. Ai. Mordeu, mãe? Que jeito? Olha, mordendo, meu filho, sei lá. Deve ter tido um impulso. Olha, faz favor, Quinzinho, vai até lá dentro e me traz álcool pra mãe de pressa. Vai correndo, vai correndo. Aí traz álcool também, tá? Era cachorro louco, mãe? Não, querido, que isso? É um desses tantos cachorros vadios que eu não solto pela rua. Tá doendo muito, mãe? Ah, um pouquinho. Mas passa. Não é nada, não. A mãe só quer desinfetar, viu? Não fica nervoso. Senta aqui com a mãe. Toma, mãe. Obrigada, querido, obrigada. Ai, eu não sei, eu não sei como é que deixam tantos cães vadios por essa cidade. Esse era bravo, né, mãe? Não. Até que não parecia muito, não. Eu vim andando de estraída assim pela rua, viu? Acho que tá bom. Aí, de repente, o cão me deu uma mordida. Bem na surdina. Bom, a mãe vai botar uma faixa. Agora vocês dois não fiquem virar que se impressionarem, não. Não foi nada demais. Volto pros estudos, vai. Mamãe já vem. Se a minha sogra não tivesse morrido, eu poderia levar a Maria para me ajudar lá no escritório. Ela me serviria como ninguém. É. Mas, infelizmente, a dona Gisela se foi. E a Maria tem que ficar lá cuidando da casa. É uma pena. Marinha! Marinha, vem aqui, já. Laura, eu não queria ouvir. Vamos ter que ficar quieta aí. Nós vamos precisar ter uma conversa muito séria, ouviu, Marinha? Laura, eu não tenho culpa, eu não queria ouvir. Eu já falei pra falar quieta, quieta. Será que não se pode policial mais em vocês duas? Embora! Vamos, senhora. Laura, meu Deus. Se pronto, a mamãe já está de volta. Não foi nada. Quinzinho, por favor. Vai botar essa aula que você tirou e me joga esse algodão fora, vai? E depois vocês voltam aos estudos, hein? Isso é a coisa mais importante que você tem na vida. Tomara que não seja cachorro louco. Não é tempo, é? Anda logo, vai guardar isso, menina. Hum! Mataram? O senhor não está vendo? Chegou a morder alguém? Não, eu acho que não. Vocês não vão sair desse quarto enquanto o nono não voltar da lavoura. E desta vez não vai adiantar a vovó se intrometer. Eu não vou mais lá, Freulein. Eu juro. Eu nem queria ir. Vocês já prometeram isso antes e não cumpriram. E você, Marinha, ainda por cima iria entrar na água? Não faço mais isso, Freulein. A Freulein já acreditou em vocês duas, Marinha. Agora não acredita mais. E tratem de ficar bem quietinhas aí. Se a gente fosse sua filha, você não faria isso com a gente. Desculpe, Freulein. Eu não falei por mal. Você nem tem filha, não é, Freulein? Claro, claro que não tenho. Eu nunca tive ninguém na vida. Eu agora só tenho vocês duas. É por isso que eu fico tão magoada quando vocês me desopetecem. Você ficou magoada com a gente, Freulein? Fiquei, Marinha. Fiquei muito magoada. Desculpe, Freulein. Desculpe. Eu não falei por mal. Está bem, Marinha, está bem. A Freulein só fala para o próprio bem de vocês. Aquela cachoeira perigosa, Marinha. Ela já levou muita gente querida. A guia, não é a fóra? É. A guia. Eu não vou mais lá, Freulein. Eu prometo. Está bem, Marinha, está bem. Mas ainda assim, vocês vão ficar de castigo aqui no quarto. Eu fico, Freulein. Eu mereço. Eu também mereço. Eu não vou levar muita coisa. Nem precisa, Domingo. Nós vamos estar de volta. Pois é. Que vida. Ai, Antunita, não se queixe. Eu não estou me queixando. A minha filha está lá com a Freulein. A Fólin cuida bem delas. E também rouba o amor delas. Ela é mais mãe das nossas filhas do que nós mesmas. Ou você não percebeu isso? É, ela foi um pouco minha mãe também. Isso você nem precisa dizer. Eu fico mais tranquila sabendo que ela está lá cuidando da Marinha, sabe? Eu também fico tranquila sabendo que ela está cuidando da Renata. Mas as meninas gostam mais da Freulein do que de nós duas. Não fale bobagem, Antunita. Eu estou pensando em trazer a Renata comigo. E o meu pai vai deixar? A filha é minha. Hoje eu tive uma mudança daquela. Usei o caminhão, os dois caminhões. Mesmo assim eu tive que fazer três viagens. E isso não é bom, Antunita? Isso é ótimo, maravilhoso. Mas eu fiquei sem almoço. Mas eu já estou esquentando essa comida. O que foi isso, Maria? A perna. Ah, isso não foi nada, Antunita. Coisas do cotidiano dessa cidade. Um cachorrinho me mordeu. Você também não vê onde você pisa, não é? Mas eu não pisei no cachorro, Antunita. Aliás, eu nem vi o cachorro. Só percebi quando ele me mordeu a traição. E o que é que tu fizeste? Eu desenfetei bem com álcool. Fizeste muito bem. Você deve brincar com essas coisas. Mas eu já disse, Antunita. Eu desenfetei bem com álcool. Eu já te disse. Fizeste muito bem. Eu devia ter ido com o pai e com o Francisco. Não poderias ajudar a grande costa. Ah, mas eu queria ir com eles, mãe. Para quê? Para que andar no mato? Ah, eu gosto de andar no mato. Paquito, estude e deixe-me em paz. Puxa, mãe, eu não falei nada. Eu só disse que eu queria ir com eles. Paquito. Agora, não tem nada que fazer lá. Quando chegar o momento, tu irás. Com o teu pai e o teu irmão. Tá bom, tá bom. Mãe. Ah, Deus meu, o que queres, Paquito? O que é moratória? Fiz disso. No jornal. Diz que o governo prolongou outra vez a moratória. Não sei. Bom, quando o teu pai chegar, tu perguntas a ele. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A polícia continua prendendo gente importante. Como assim? Ontem eles prenderam o professor Vicente Raul, entre outros. O quê? É, é o que eu estou lhes dizendo. Mas onde é que nós estamos, meu Deus? Numa ditadura, Miguel. Ou vocês têm alguma dúvida quanto a isso? Foi esse coronel, o João Alberto. Nomeado aí pelo Getúlio como interventor aqui em nosso estado. Ele desconhece os problemas de São Paulo. E é quem está criando esse descontentamento generalizado. Mas segundo o Renato, o Getúlio tinha prometido trocá-lo por um paulista. Com promessas. Promessas. Promessas nunca cumpridas. É tudo o que o presidente Getúlio sabe fazer. Pelo menos quando se trata de São Paulo. Mas aí eu não capisco o pior nenhum, né? Então, por que fizeram com esta benedicta revolução? É o que eu estou lhe dizendo, senhor Lissalvo. O professor João Alberto, presidente do diretório do Partido Democrático, sustou uma publicação feita, redigida pelo próprio partido, rompendo com o interventor João Alberto. Claro, com interferência do ministro Assis Brasil e também do Getúlio, que jurou de pé juntos que ia tirar o homem de lá. E até agora nada. Mas então, por que prenderam com este tal professor Vicente... Vicente Gosa? Vicente Raul, pai. É, Raul. Vicente Raul. É. Professor Vicente Raul. E com ele foram presas as outras figuras importantes da política paulista. Por quê? Por quê? Porque não rezam. Pela cartilha do ditador. Ah! Então, Lom é próprio um ditador. Um ditador que não cumpre o que promete. É, mas desta vez a coisa pode pegar fogo. A insatisfação é geral, senhor Antônio. É? É? É. E o que é que você me arrangou para abrir esta maledita fábrica de macarons? Espera aí, pai. Espera aí, pai. Espera aí, pai. Primo, dimmi, dimmi. Se vem uma outra revolução, aqui você vai vender o teu produto, ah? Dimmi. É, eu não sei, pai. E depois, quem é que está falando em outra revolução? Ah, bem, pelo que o Renato aqui está me contando. Sim, porque o tedesco só me vem com esta novidade, não? A coisa pode se tornar negra, negra. Ah, mas que negra, pai. Que negra. Pode sim, primo. Pode. Mas será o São Benedito que na única vez que eu levo uma coisa séria na minha vida vai ter outra revolução para atrapalhar a minha vida? Mas calma, priminho, calma. O que o tedesco aqui está falando, ah? É que o tal Getúlio Vargas não está com muito boa vontade com São Paulo. Não é tedesco? É, seu carcamão. É, é, seu torno é. É, Antônio. Porque carcamão você sabe muito bem quem é. E tedesco? O senhor também sabe bem quem é. Vamos parar com essas bobagens. Já dizem que não estão prendendo apenas estudantes e operários. Estão prendendo gente importante também. Isso é verdade, seu Antônio. Isso é verdade. E se o partido que fez a revolução já está contra ela, é sinal que as coisas não andam bem. É. E eu não sou. E eu não sou. O café. Pare de falar nesse bendito café, pai. Mas se é o café que sustenta esse país, primo? Vai bem, sustentava. O café é tão importante, pai, que está sendo queimado em praça pública. É segundo que se comenta. Esta é uma bestialidade. E eu não acredito que o tal Getúlio Vargas possa ser tanto paz, não. Esse tal de Getúlio Vargas, pai, que está presidindo esse país, está lá porque nós o botamos lá. E eu não. Por ação ou por omissão, ele está lá porque nós o botamos lá. Entende? E quem botou, tira. Vamos dar um pulo até o bar. Aquilo lá deve estar fervendo, Vingarra. O democrático deve ter rompido com o interventor, não com o Getúlio Vargas. É isso, então nós vamos ver. Vamos lá. Eu morri. Saudade. Eu também não, hein? Mas eles vieram conversando o tempo todo a esse respeito, mãe. Quer dizer que pode haver uma outra revolução? E vai saber? Se as coisas continuarem nesse pé, Dona, Isabel. Mas por que eles estão perseguindo tanta agenda? Eu não sei, Fraule. Eu não entendo essa bendita política. Ô, mamãe, se tiver outra revolução, o meu pai vai? Meu pai vai também, mamãe? A verdade, Sr. Antônio, que a insatisfação com esse governo é geral. Obrigado. O pior é que ninguém pode abrir a boca, Sr. Antônio, que logo é preso, como acaba de acontecer com esse pessoal. O Partido Democrata devia ter feito isso há muito tempo já, com esse tal interventor. Já devia ter feito há muito tempo. E o pior é que a situação agora pode se agravar. É, ou então o Getúlio muda o interventor e bota lá um paulista, uma pessoa com quem a gente possa falar. É só isso que os democratas estão pedindo, pai? E eu gostaria mesmo de ver a cara dos tais aliancistas, os que votaram contra o Júlio Prestes. Agora eles estão vendo o que que arranjaram para a gente. E você não fala nada, Rodolfo? É. Você está muito quieto, Rodolfo. Eu não entendo de política, Dr. Renato. É, o Rodolfo agora anda muito preocupado. Por favor, senhor, o senhor me prometeu. Prometeu o quê? Não contou uma certa história. Que certa história, Sr. Antônio. Uma besteira que questo malandro aprontou. Fale, pai, que besteira. Por favor, Sr. Antônio. Não deixe-lhe saber, Rodolfo. Sono um homem, não. Conte, pai, conte. O finocchio, maessere madre. Foi uma infelicidade. Como que infelicidade. E sabe com o quê? Hã? Com o lagacinho. O avô do lagacinho. Ele mais calçou, ele diz que não quer casar. Eu não vejo graça, não. Eu sabia que ia dar nisso, Rodolfo. Eu sabia. Ou você fez que alguém aqui é certo? Mas eu disse pra ele, fez paga. E sabe o quê que ele me respondeu? Com a faccia bem lavada do mundo? Que era celibatário por convicção. É com isso mesmo. Mas que sem vergonha. Meninas, venham com a Freude. Nós vamos tirar a chapa de cava do pé. Vamos? Vamos. Agora que as meninas já saíram. Eu quero contar pra vocês a grande novidade. Que novidade, mãe? A Cacilda vai ser mãe. O quê? Ela ainda não está sabendo o que eu sei. Ou então estaria morrendo de vergonha, pobre coitada. O Rodolfo. Pois é. O Rodolfo. Como é que você adivinha? O primo anda me contando umas coisas. É, os dois lá no cafezal. É. O Renato também me falou. E vocês não me falaram nada? Ah, mamãe, eu não falei nada porque eu achei que era problema deles. Eu também. Pois agora o problema deles é sério. Eles vão ter um filho. E o que é que a senhora pretende fazer? Teu pai está tentando convencer o Rodolfo a se casar com ela. Mas o maldito não quer nem ouvir falar em casamento. É, professor. Está cada vez mais difícil telefonar lá naquela casa, viu? Antes, estava tudo fácil, porque morava lá só o doutor Renato e a Cacilda. Mas agora as duas voltaram lá para viver com os maridos, né? Mas depois também eu tinha a Cacilda presa na minha mão. Eu peguei ali o Rodolfo dormindo na cama do patrão e da dona Isabel. É, é. Empregada? Mamma mia. Já pensou, professor? Já pensou? Mas eu calhei a boca também, né? Calhei a boca e ela faz de conta que não sabe dos meus negócios. Mas agora com a dona Antonieta e com a dona Rosália em casa, está difícil, viu? É, mas não me fala daquela gente. Ah, professor. Eu estou falando de negócios, de negócios. Aqui, você vai arranjar outro telefone para eu passar esse jogo em outro lugar, hein? Oh! Vá bem, professor. Vá bem. Eu sei que o doutor não vinha hoje. Eu tive um dia agitado. Quase que eu não vinha. Nossa, se o senhor não vinha, eu ia ficar muito triste. Isso aqui é um oásis para mim. Oásis? Mas o que é oásis? Oásis. A água fresca. A sombra. O descanso dos meus dias agitados. Da minha vida. Hum, mas que bonito. Você dançou com mais alguém hoje? Pelo amor de Guinho. Eu estava esperando o senhor chegar. Por isso, ouvinte. Eu deixei todos os meus amigos para estar com você. Escuta. Ai, ninguém. O teu mal do banheiro. Diz que o sujeito é advogado. É. É, mas deixa a Perina lá com a vida dela. Ela é... Mas o cortiço inteiro está falando. É. E o Andrezinho bateu no filho da Sunta por causa disso? Foi. É. E fez muito bem. Mas se até as crianças estão falando, Amadeu. É, mas deixa a Perina lá com a vida dela. Você tem coragem de proibir que ela venha aqui? Eu não. Então deixa ela lá. Pronto. Com as coisas dela e pronto. Eu só queria que você soubesse. É, eu estou sabendo. Mas a gente não deve satisfação a ninguém. Não é mesmo? E Dona Sunta que me deixe falar que a... É... Como é que se diz em italiano? Doutore, doutora. Anche io te volo bene. Anche io te volo bene, Pirina. A gente levou a vida inteira pra ouvir isso. Justo agora que o primo está tomando ferro na vida dele. Mas não vamos pensar na revolução, Isabel. Ué, mas do jeito que as coisas caminham. Questa é uma outra história de aquele tedesco. Eu estou com medo, Antônio. Ma que medo, Isabel. Não se esqueça de que foi uma revolução que votou esse presidente lá. É. Mas vamos esperar que ele esteja escrevendo certo, Pirina Torta. Como esse Deus que Dio faz. Ele não é Deus, Antônio. É um ditador. E não é la stessa cosa? Antônio, não blasfeme. É quello que todo ditador se julga, Isabel. Um dia. É. É por isso mesmo que eu estou com medo. Meu Deus. Justo agora que o primo está tomando rumo na vida dele. Deixe-te ficar tão preocupado, primo. Eu botei todo aquele dinheiro na fábrica, Antônio. E tudo vai sair bem. Você vai ver. Eu não posso falhar outra vez, Antônio. Eu não posso. Você não vai falhar. Antônio, você acredita em mim? Acredito. Você não sabe como isso é importante para mim. Eu acredito em você, primo. E eu quero te ajudar. Eu nunca acreditei em nada na minha vida. Como estou acreditando nessa fábrica, Antônio. Eu não sei. Eu sei. Eu agora sou um macarroneiro com muito orgulho. O que eu gosto de te ajudar? Tudo vai dar certo. Tem que dar certo. Se Deus quiser. Eu sou um macarroneiro como meu pai foi um coluno. Um lavrador um dia. E como ele voltou a ser agora. Peguei uma enxada na mão. Só para me dar uma lição. Não foi só por isso. Mas foi. Foi uma lição. Antônio, eu... Eu sou capaz de morrer do que desiludir o carcamano. Bruno, fala assim. Eu não posso falhar dessa vez. Eu não posso, Antônio. Eu sou capaz de morrer do que desiludir. O que todo o céu infesta? Eu rirante brilha o sol. Eu não sei porquê. Viveram dentro a mim todas as rosa e viola. O meu cuore é innamorado, não posso mais frenar Eu não sei o que é, tem algo em mim que me faz cantar Flori, florento, um amor bello acima a te Me faz sofrer, me faz tremar, chissá porque Flori, 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 gloria, vida Se não c'ha amore que o nosso coro fa malpitar Flori, flori poteca se vale que pena amor cida Fa come o vento que em um momento passa e vai Mas quando você está com me, eu sou feliz por você, eu rinfioro o amor bello vicino a você. Cosa importa se em amores, a canção é sempre aquela, ela canta o papá, ela canta mamãe, na etapa mais bella. Hoje so que me vui bem, tu não sei que amo tanto, pois amanhã, chissá, tudo finirá, mas por hoje canto. Tu rinfiora o amor bello vicino a você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL